Muito bom dia, tá começando mais um Game Carioca na tela da Band, dessa vez o tema é Seleção Brasileira, porque rolou Amistoso da Celessa e vai rolar também na terça-feira. E a gente vai debater com ele, Igor Dorileu, o atual vencedor aqui do Game Carioca, e com o Thiago Carvalho que promete retomar a braçadeira que por muito tempo foi dele, durante a edição do Campeonato Carioca aqui na Band, tudo bem, querido? Tudo bem, irmão, sempre prazer estar aqui contigo, duas semanas já de faixa de capitão, e hoje é uma revanche, porque no Campeonato Carioca, se eu não me engano foi o primeiro confronto até, do Game Carioca, ele me derrotou ali, a partida de sorte, aquele jogo que se jogar dez vezes, ele vai ganhar só uma, então hoje é a revanche, eu vou empatar essa parada. Então hoje eu vou mostrar pra ele que dá pra ganhar duas, e eu nem ia ser soberbo, eu ia ficar até tranquilo, nem ia citar que eu já venci esse cara uma vez, mas já que ele lembrou... Vamos ver quem vai sair na frente então, mas antes eu convido você aí de casa a participar com o já tradicional quadro, adivinha aí, dicas na tela, um craque misterioso vai ter que ser revelado no final do programa, então vamos à primeira dica deste domingo. Eu tô bom nisso, hein, os últimos dois... Verdade, verdade. Joguei uma Copa do Mundo, e aí? Uma galera, né? Uma galera, quer chutar alguém pra já garantir primeiro um votinho. Ah, então vamos de Dunga. Dunga. Qualquer um, é só o cara que levantou, só isso, né? É o Capitão. É o Capitão. Foram os dois de Capitão, beleza, boas escolhas então. Vamos lá, começar com primeira pergunta, porque é uma viagem na história da seleção brasileira, por copas, amistose, vale de tudo, dentro do cenário de seleção, beleza? Show. Primeira pergunta na tela. Quem marcou o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo? Letra A, Fausto, letra B, Nilo, letra C, Araquém ou letra D, Preguinho? Letra... Fácil? Fácil. Então tá, vamos ver se vocês acertaram? Tá lendo cinco pontinhos. Valeu, Patu. Boa. Preguinho, letra D, não foi nem Fausto, nem Nilo. Às vezes que ele falou que é fácil, eu falei, poxa, tu dou, né? Mas não, tava só blefando. É, eu achei que ele tava preparado. Tô jogando, tô deixando o orelhão nervoso só. Segue 0x0. Disputado. Tá bem disputado. Nivelado ali, mas por baixo. Vamos à segunda pergunta do Game Carioca. Em que ano Vinícius Júnior fez seu primeiro jogo pela seleção brasileira profissional, tá, gente? Sim. Letra A, 2017. Letra B, 2018. Letra C, 2019. Ou letra D, 2020? C para Tiago Carvalho, B para Igor Dorilheu. Vamos ver a resposta correta? Obrigado. Tiago Carvalho largando na frente 2019. Demorou pra ir pra seleção. Ele, inclusive, estreia de antes da seleção peruana. Ia estrear antes, mas teve um corte por causa de lesão e tal. Você lembra disso? É óbvio que eu lembro disso. Não, isso aí realmente lembro. Lembra mesmo? É claro, né? Então tá. Dez pontos para Tiago Carvalho. Vamos ver na tela aí, ó, a pontuação. Abrindo o marcador. Dorilheu tá pedindo calma, é isso? Calma, calma. Tá mostrando quem é que manda, né? É. Ah, porque aí não dá pra ganhar duas vezes. É tudo sorte. Então tá bom. Mas antes da gente dar sequência aí no nosso game carioca, vai ter um papo sobre seleção brasileira. Ainda tá muito, né, pra gente entender o que vai acontecer nesse novo ciclo. Eu queria a opinião de vocês. Quem da Copa de 22 do Catar, na opinião de vocês, estará em 2026 na Copa da América do Norte, ali, Canadá, Estados Unidos e México? Ah, acabamos de falar dele, né? Vinícius Júnior com certeza vai estar e com muito mais protagonismo do que ele estava em 2022. Até porque a gente não sabe em que condições o Neymar vai chegar nessa próxima Copa. Então acho, aposto muito nesse próximo ciclo aí no Vinícius Júnior que ele chegue bem. E claro, alguns outros ali, o Marquinhos na defesa, o Ederson tem uma idade boa pra chegar na próxima Copa, mas eu aposto muito minhas fichas no Vinícius Júnior em 2026, acho que ele pode ser o cara do Brasil naquela Copa, nessa Copa. Tiago Carvalho. Acho que é o que a gente espera, assim, eu espero principalmente que a gente não seja mais tão dependente do Neymar. Eu acho que a gente viveu um ciclo, um não, né, alguns ciclos da Neymar dependência. Em várias Copas a gente esperava que ia ser a Copa do Neymar, que ia ser a Copa do Neymar. Eu acho que essa última, até mais, a gente chegou, ah, é o momento dele, ele chegou um pouco melhor na Copa, em outras Copas ele chegou machucado, vendo de lesão, etc. E não aconteceu de novo, então eu espero que nesse próximo ciclo a gente dependa menos dele, eu acho que o Vinícius de fato é o cara que vai herdar esse protagonismo, mas eu espero que ele divida também com o Rodrigo um pouco mais, eu acho que o Marquinhos vai estar numa próxima Copa ainda, eu acho que dos goleiros talvez o Ederson seja o único que dê pra permanecer num próximo ciclo ainda aí de três anos pra frente, mas com certeza o Vinícius vai ser, eu acho que vendo de fora o principal nome, mas eu espero que não seja tão dependente do Vinícius igual nós fomos do Neymar em tantos outros ciclos. A gente divida melhor isso. Tem alguém que não tá na seleção que vocês acham que daqui a três anos e meio estará? Eu tenho, principalmente pela carência da posição, acho que o Vitor Roque. Que acertou com o Barcelona, né? Isso. Ele é um cara, um garoto ainda, né? Na verdade, muito bom de bola e assim, eu acho que ele tem futebol pra evoluir a ponto de assumir a camisa nova da seleção brasileira. Vamos aguardar o que vem pela frente, o que vem pela frente no Game Carioca nesse momento? A virada. O jogo da palavra. Será que é a virada? É isso. Tá longe de ser a virada. Vale 20 pontos o jogo da palavra, hein? Vamos. Vamos ver? Ô Tiagão, você tá sabendo o que que é? Porque é a sua primeira vez com o jogo da palavra. Pode me contextualizar. Brincadeira nova. Vamos colocar algumas 10 palavras pra você, você vai ter que contar uma história e vai ter que incluir na sua história as 10 palavras. Tem menor tempo em relação ao Igor Dorilheu pra ser o vencedor, ok? Não precisa fazer uma boa história. Não precisa. O que vem é a sua cabeça. Tem que fazer um... Se bem que tem viúmas aqui que não fizeram sentido nenhum. Tem que tentar fazer sentido, né? Vamos lá, então. Depois da vinheta vai começar nesse momento o jogo da palavra no Game Carioca. O tema é novo técnico da seleção brasileira. Começa contigo, Igor Dorilheu. Relógio valendo. Atacante. O novo técnico da seleção vai ter que olhar muito pra frente. Tá faltando atacante na seleção brasileira. Até porque a linha defensiva já tá muito mais desenvolvida. O Brasil tem perna aí pra mais 3 anos. Se considerar a zaga ali, a lateral. Até porque nesse período o Brasil vai ter muita viagem. Então precisa de jogadores jovens. Todo tempo, né? Jogador jovem joga no sol, na chuva, na neve. Enfim, não tem essa. E quem é bom mesmo, quem joga no Brasil, tem que jogar pra golear. Principalmente contra adversários fracos. Goleia. Tem que ser um time que goleia. Empate. Até porque empate nessas partidas não serve. Guiné, Senegal, com todo respeito. Quando a gente empata dessa forma, é guardar o resultado no guarda-roupa e seguir pro próximo. Vida. Até porque a vida é feita de vitórias. Principalmente quando a gente fala de Brasil. Ele ia falar com a gente. Quando a gente fala de Brasil. Brasil? O que te concentrou, cara? O cara te concentrou. Porque se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, além do ganho técnico, ganha também uma bolada, né? Excelente. Seria uma excelente... Ah, não. Um minuto. Quer continuar? Falou excelente. Quer continuar? Fica aí. Um minuto. Um minuto e cinco segundos. Você foi bem, tá? Vou anotar seu tempo aqui. Muito bom. Olá, Thiagão. Chegou a sua vez. Você vai falar sobre o mesmo tema. Novo técnico da seleção brasileira. E vai ter que usar as palavras nesse exato momento. Valendo. O novo técnico da seleção brasileira. Escanteio. É um cara que tem que priorizar muito o escanteio, né? O Brasil toma muito gol de escanteio. Em todas as partidas isso é perigoso. Partida. Em todas as partidas... Na última partida foi perigoso. Meia. Cara, meia é algo que tá em falta na seleção, né? Paquetar de dez não tem como. É muito tempo... Muita falta perdida, não sei. Voadora. Não, enxergar de voadora no futebol é proibido. Não tem como. Cuidado. Tem que ter cuidado mesmo. Celular. Cara, celular é proibido usar durante o jogo, sabia? Bilhete. É melhor mandar bilhete. Bilhete pro treinador quando o treinador tá fora. Expulso, aí manda aquele bilhetinho. Tá aceito agora. Celular ali na bela do gramado. Eu tenho recordação que o Fernando Diniz fez isso no campeonato carioca, quando foi expulso. E deu problema. Roteiro. É meio que... Tem que seguir um roteiro, né? Tem uma regra ali a ser seguida. Ele fez quarenta e... Ele deu uma cena de roubado. É, pô. Que desesperado. Eu não tava... Mas como é a primeira vez que ele jogou, eu acho justo. Partida. A partida é difícil. Não, eu acho que o Dorilhão foi muito melhor na história. Eu tava bom rolar. É. A história do partido ficou meio complicada. A história do Dorilhão foi... 45 segundos para o Thiago Carvalho. Então, ele sai na frente. Soma mais pontos, não é isso? Bota o score aí pra gente ver. Se valia 20 pontos o jogo da palavra, ele tinha 10. 30 a 0 para o Thiago Carvalho. E eu repassei. Em cima do Igor, do Dorilhão. Vamos ver se o Dorilhão vai conseguir buscar, porque tem mais uma pergunta na tela. Bora. Com quantos minutos Ronaldo Fenômeno fez o primeiro gol no Penta contra a Alemanha na final, gente? No gol do título lá do Penta. Letra A, 22 minutos do segundo tempo. Letra B, 30 minutos do segundo tempo. Letra C, 38 minutos do segundo tempo. Ou letra D, 42 minutos do segundo tempo. O primeiro gol do Ronaldo naquela decisão contra a Alemanha. Letra A e letra A, vocês lembram claramente? Ah, eu lembro que não foi tão pro final. Eu fiquei na dúvida entre A e B, na verdade. Você tinha quantos anos aí que eu fiquei curioso agora? Eu tinha 6 anos. É jovem, né? Bem jovem. Vamos ver então o resultado na tela. Ah, filho, esquece. Claro, foram bem. 10 pontinhos pra cada um. Dorilhão fazendo o seu primeiro ponto. 40 a 10. Não é isso? É isso. Vamos nessa. Vamos buscar. O importante é pontuar, não é isso, meu amigo? Calma, tem muito jogo pela frente. Tem, tem mesmo. E tem pra você de casa. Pode interagir no Adivinha aí. A gente deu uma dica aqui no início do programa. Dica não que tava inclusiva, né? É, aquela primeira bem tranquila pra todo mundo poder brincar. Já jogar no Google com uma segunda dica que vai ficar mais fácil. Bora. Adivinha aí, ó. Joguei uma Copa do Mundo. Fiz gol em Copa do Mundo. Já diminui um pouco o universo. E aí? Vamos chutar. Ronaldo. Roberto de Lamite. Tá. Beleza. Bom chute. Descosta aí. Foram bem demais. Eu tô até saindo óbvio, né? Caramba, então o Ronaldo, pô. Se for o Ronaldo, você... Não vou entregar. Se for o Ronaldo, eu vou reclamar com a produção. Porque não é possível. O cara teve o tempo a semana inteira. Pior que não. Pra pensar no Adivinha aí. E botou o Ronaldo. Pô, o Ronaldo, o primeiro cara que tu pensa na Seleção Brasileira é o Ronaldo. Então tá bom. Então tá. Feita a crítica à produção. Quem nem sabe se tem esse problema, tá criticando sem nenhum. Vamos a mais uma pergunta na tela da Band do Game Carioca. Aí, ó. Já que você falou dele. Quantos anos Ronaldo Fenômeno tinha na Copa de 94? Letra A, 16 anos. Letra B, 17 anos. Letra C, 18 anos. Ou letra D, 19 anos. Um menino. Letra C, letra C? Sim. Bora. Resposta na tela. Ah. Letra B, 17 anos. Foi. Foi convocado pelo Parreira com 17 anos para a Copa do Mundo. Vamos ver então o placar, porque os dois erraram. Botaram 18 anos. A gente fez até aqui um VAR para checar. Deu 17 anos mesmo. Então 40 para Tiago Carvalho e 10 para Igor Dorileu. A gente vai dar uma pausa rápida até para ele beber uma água, se recuperar e você de casa também. Vai lá rapidinho, mas volta. Que daqui a pouco tem mais Game Carioca na tela da Band. Game Carioca está de volta na tela da Band. A gente vai ser dinâmico e rápido, já convocando você de casa para participar do nosso Adivinha aí com mais uma dica, porque eles reclamaram que estava muito boa, muito fácil. Vamos lá, mais uma na tela. Você de casa já deve adivinhar. Olha lá. Joguei uma Copa do Mundo. Fiz gol em Copa do Mundo. Joguei em mais de um clube no Rio de Janeiro. E aí? Vocês querem dar um chute? Eu quero. Fale. Romário. É, foi o que eu pensei também. Agora quer dar o meu chute agora também. Ele falou primeiro. Fioridade para ele. Tudo bem. Não vai ser Romário. A produção, buscaria o nome mais difícil. Tu pensou no Ronaldo, não pode ser Romário. É, falta um pouco de lógica aí. Está sem critério. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, produção. Na tela, para eles poderem adivinhar no Game Carioca. Quantos gols o Brasil marcou na Copa de 70? Opções. Letra A, 13 gols. Letra B, 15 gols. Letra C, 17 gols. Ou letra D, 19 gols. Letra D. Vamos confirmar, produção? Ficou bem. O que você sabia? Com certeza. Uma coisa me dizia aqui. Aí, ó. 19 gols. Aquela seleção metia gol demais, né? Cara, se você contar que o Jaizinho fez gol em todos os jogos, o Jaizinho foi o 7. Pelo menos um, né? Já que vocês não viram alguns títulos da seleção, eu tive a oportunidade de ver dois. Vocês eram muito pequenos no 2002. Lembram com vaga memória, né? A primeira Copa que eu acompanhei foi em 2002. É. Vamos falar então das que a gente não ganhou, que aí é consenso nosso aqui, que foi 10, 6, 10, 14, 18 e 22. Dessas, qual que frustrou mais vocês? Difícil, né? Porque 6 vinha de um título e a seleção do Brasil tinha aquele quadrado mágico, né? Com o Ronaldo, o Adriano, o Ronaldinho e o Kaká. E do jeito que saiu pra França, com o Zidane arrebentando, aquela história do Meião, do Roberto Carlos... Acho que foi a mais traumática, assim. O 7 a 1 não ganha? É. Difícil. Cara, pessoalmente, pra mim, o que mais frustrou foi a última. Eu lembro de... Eu fui fazer uma pauta com a galera lá do Paquetá, com a família do Paquetá e tal. Eu tava naquela... Eu tava meio que dentro, né, da situação, assim, vendo muito de próximo, pessoas próximas ao jogador e tal. Eu lembro que quando acaba o jogo, o Brasil é derrotado, eu saio bem frustrado, saio, assim, até um pouco da casa, aí vou pra calçadinha ali, empaquetar aqueles chão de terra batido. Fico meio abalado um tempo ali. Então acho que me pegou por me parecer mais pertencente ao que tava acontecendo. Me senti mais, assim. O 7 a 1, é claro, ele é frustrante, tem a questão daquela vivência da época, mas não sei, eu acho que eu tinha mais confiança em ser campeão na última Copa. Na de 22. Na de 22. O 7 a 1 foi tão estranho que eu nem consigo classificar, assim. Foi um atropelo, né, cara? Foi um atropelo. Acho que ele surpreende mais do que a bala. Acho que ficou meio frustrado. Ficou muito fora da curva. Mas contra a Bélgica também foi bem frustrante. E vamos ser polêmicos aqui também, se vocês tivessem uma camisa só, beleza? No colete do time de futebol pra vocês colocarem no time de vocês. E tá ali, um cara símbolo de 94 contra o símbolo de 2002. Romário de um lado, 94. Ronaldo de 2002. Thiago Carvalho, quem jogaria no seu time? Ronaldo. Ronaldo é o ídolo da minha infância, né? Acho que até pela minha idade, pela vivência que eu tive de futebol, o Ronaldo é o cara que, apesar do Romário ter mais proximidade, né, jogar em times do Rio, ter a experiência de ver o Romário jogar várias vezes, o Ronaldo era o cara que eu idolatrava durante toda a infância. Então eu gostaria de ter visto com a camisa do meu time. E o Gordorilhão? Eu acho que o Ronaldo também pela idade, né? A gente viu muito mais o Ronaldo do que o Romário. Talvez você, que é um pouquinho, pouca coisa, mais velha que a gente, tenha visto mais o Romário, possa comparar os dois melhor. A gente já viu o Romário, mas naquele final de carreira ali no Vasco, não estão no auge mais. Então acho que eu daria a camisa para o Ronaldo. Então para não ficar desequilibrado, Romário, joga no meu time, tá? Para ficar tudo certo. Vamos para mais uma pergunta então no nosso Game Carioca. Qual desses jogadores disputou uma Copa do Mundo? Trabalhando só com zagueiros, ok? Letra A, Clebão, que jogou no Palmeiras. Letra B, Gotardo. Letra C, Ronaldão. Letra D, Odivan, Vasco da Gama. D e B. Bora ver aí quem acertou? Letra C, Ronaldão esteve na lista da Copa de 94. Era reserva. Achei que o Gotardo tinha ido em 94. É, não, foi o nosso Ronaldão, a dupla de zaga Márcio Santos e Aldair, Ricardo Rocha, que trabalha conosco na TV Band, fazendo as coberturas em jogos da Série B e trabalhou conosco no Campeonato Carioca. Tinha Moser, mas Moser foi cortado, Ricardo Gomes foi cortado. Ronaldão estava na lista do técnico Parreira. Fechado? Bom, então segue sem pontuar nessa daí. Vamos ver como é que ficou o placar? 50 a 20. Ainda tem muita coisa, tá, Durelio? Fica tranquilo, porque ainda tem o que aconteceu nesse lance que vale 20 pontos de cada um. Sim. E tem mais uma pergunta na tela. Mentira, sabe o que tem agora? Mímica. Jogo da... Ah, mulher! Vale 20 pontos. Mímica é bom. É animada. Ano passada, semana passada. Semana passada foi bom. Foi bom, foi legal. Vamos fazer então o jogo da Mímica? Valendo. Manda. Ok, virou pra cá. Muito antigo. Mais ou menos antigo. Tenho uns 60 anos hoje. Eita, batia pra cacete. É, eu tô ligado. É o Ricardo Masch. Que isso? É porque lembra que ele fez essa briga na nossa missão? A gente falou erro? Já tava aqui na mãe. Não tava não. Tá vivo hoje. Hoje vivo. E lá atrás? Hoje ela fez jogou no Rio. Jogou no Rio. Jogou em dois do Rio. Jogou em dois do Rio. Ah, jogou em dois times do Rio de Janeiro. Tem, né? Tô ajudando. Não tá hoje. Hoje não tá mais. Tá muito tempo atrás jogou dois times do Rio de Janeiro. Ele foi campeão. É o Renato Aux. Não. Pô, o Renato Aux não batia muito. É, não. Eu... Tava abraçado. Isso, isso, isso. Eu não sei, cara. Qual a posição mesmo aí? Boleiro? Lá atrás, zagueiro. Isso, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, que batia muito. É o Júnior Baiano. Boa, garota. Acertou. Um beijo, Júnior Baiano. Desculpa por isso, hein? Toda vez que eu participo desse programa, alguém fala que o Júnior Baiano bate muito. Incrível. Deleitura, mostrou. Vai. Posição, posição. Alto. Acima da média, extra classe. Neymar. Isso, isso. Felipe Coutinho. Aqui hoje. Felipe Coutinho. Acima da média. O passado, o passado. Vai ajudar. Não, 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 não. O passado, não, não. O passado, o passado. Felipe Coutinho. Muito bom. Pelé. Zico. Zico. Foi bem. Felipe Coutinho. O cara foi longe. Todas as mímicas do Dorilhão são iguais. Elas são assim e eles rodam. É assim. O cara aponta a ponta para... Aqui faz mímica mal demais, filho. Agora dança, vai, Tomarão. Faz dança ou Neymar? Neymar. Neymar, aí, ó. É isso, pô. Aí, garoto. Boa. Pode vir. Campeão. Dunga. Depois do Dunga. Cafu. Levou o cara depois do Dunga. Só pra fome. Não levou o cara. Ah, chutava muito. Era campeão e o Ronaldo. Parecido era o Rivaldo. Isso. Vai. Bora. Baixinho é o Romário. Tiago Carvalho. Só foi fácil, hein? Parou. Calou, meu. 3x20 é um bom tempo. Pode ir lá, Dorilhão. Agora vem o Tiago Carvalho. Pode ir, Tiago Carvalho. Começou a sua primeira. Vai. Aí, garoto. Boa, excelente. Pode jogar aqui. Aí. Já comecei como? Nossa, é bem difícil. É, zagueiro. Atacante. Vermelho. Jogou no Inter. Isso, garoto. Jogou no Inter. Nilmar. Isso. Ô, Nilmar. Era de... Nilmar. Vai, vamos lá. Corre. Já era. Meio campo. Tá jogando hoje, é forte. Aponta pra ele. Ah, escudo, é forte. Boca. Aponta pra ele. Gabigol? É. Calvo? Meio campo calvo? Ex. Ex-meio campo calvo da seleção? Ex-calvo. Ah, e o Vitor Ribeiro? Isso aí, pô. Nosso amigo João Vidal, quem fez os nomes. Vidal. Vamos lá. Lateral. Cafu, Roberto Carlos. Marcelo. Filipe Luiz. Maicon. Danilo. Alexandre. Danilo, vai. Vai. Até agora. Vai. Você entra, hein? Goleiro. O que é isso? Tafarel. É ele. É o único... Não precisava disso tudo. O único nome fácil até agora que caiu pra mim foi Tafarel. O cara se tacou no estúdio, cara. Não precisava disso. Esse Nilmah aqui quebrou ele. Jogou na seleção, Copa do Mundo. Ih. Ih, caramba. Moleza, moleza. Era ponta? Vício Júnior? Não. Pô, o que é isso, Cassio? Olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele tá fazendo. Tá certo. É um polvo? Não. Não. É em todos os lugares? Ele foi bem. Ele foi bem. Eu achei que ele foi bem. Faz uma coisa... Não. Faz uma coisa legal. Cadê a minha, cara? Isso, foi bem. Foi bem. Cantou? É, cantou. Já de golpe. Deve. É, cantou, cara. Cabe a galera seleção. Como é que ele cantou, pô? É, o lugar... É... O Neymar? Tem que pressionar ele. Ele é muito rápido. Bem rinchado, então. Não, cara. Aqui na Band. Isso. Cadu Rocha. Denilson, show. Isso. Com a vitória do Thiago Carvalho, mais 20 pontos, estava 50 a 20. 70 a 20 para o Thiago Carvalho. Começa a abrir uma vantagem quase irreversível, mas ainda tem jogo. Chamaram o campeão para jogar. Tem mais um... Essa lista aí, pô? O quê? Essa lista aí da minha mímica. Deixa isso pra lá. Vamos lá. Mais uma pergunta do Game Carioca na tela da Band. Pergunta tá aí na tela. Quantos gols Pelé marcou em todas as edições de Copa do Mundo que ele disputou pela Seleção Brasileira? O somatório, beleza? É pra eu chutar aqui? É pra chutar. Calma. Não tem opções. Ah, qualquer número? É, isso aí. Sem opções. Tá, para de olhar o meu. Tá. Caramba, 21 e 12. 21? A qualidade é a melhor coisa. Se o Ronaldo é o cara que mais fez gol com 15, como é que ele fez 21? Essa aí, você... Puxa aí, moral. Chama o Mike de volta. Vai de brincadeira, meu amigo. Passa aí, você quebrou um pouco, meu amigo. Vamos confirmar aí quem acertou essa pergunta. Bora, vai. Olha aí a resposta. Tiago Carvalho. 12 gols. Obrigado. Dois de Copa do Mundo. Eu sei tudo, meu amigo. É 21, realmente. Eu errei, cara. É brincadeira. É o contrário. É, eu não tô ao contrário. Mais 10 pontos. É, goleada. E agora a gente tem um 80 a 20 que pode ser empatado, não pode mais. Ah, foi muito prejudicado pela produção. Só que a gente tem o que aconteceu nesse lance que é divertido e vale, né? Pra gente continuar a brincadeira. Vale, vale. O que importa é ser divertido. Valendo 20 pontinhos. O primeiro, o que aconteceu nesse lance na tela da Band. Vai. Parou. O que aconteceu neste lance? Sei, eu sei. Opções na tela pra Igor Dorilheu e Tiago Carvalho. Letra A, o goleiro defendeu. Letra B, o chute foi na trave. Letra C, gol no Brasil. Letra D, a zaga cortou. Dois gols do Braza? Será? Ah, eu acho que não foi nenhum, na verdade. Vamos lá? Bora ver. O Brazão falou que sabia. Sabia, sabia. Na trave, cara. Ah, mas foi quase. Mas foi quase na gol, pô. Na expectativa dele do rebote de sair do gol, que a bola voltou ainda. Foi um dos jogos mais emocionantes de Maracanã da Seleção Brasileira. Você estava lá? Não. Mas me lembro de estar em casa com a família reunida. O Brasil precisando ganhar de qualquer maneira pra ir pra Copa de 94. E o Romário consagrou o Brasil com dois gols impressionantes. Ricardo Rocha que tem história boa pra contar nesse jogo. Depois a gente traz ele aqui no Rio Carioca pra detalhar mais sobre essa partida. Vamos a mais um, o que aconteceu, ou melhor, vamos ao placar, né? Porque ninguém acertou, mas a gente relembra aqui o placar, que tá 80 pra Thiago Carvalho, 20 pra Igor Dorilheu. Agora sim, mais um, o que aconteceu nesse lance. Tá aí, você tá vendo. Seleção Brasileira 2002, Copa do Mundo. Ó o cruzamento. Ronaldo cruzou e pra mim parece o rival ali dentro da área. O que aconteceu na sequência desse lance contra a Costa Rica. Foi 5x2 esse jogo, jogaço. Vamos lá, opções na tela. Letra A, o goleiro defendeu. Letra B, chutou pra fora. Letra C, o juiz marcou o impedimento. Ou letra D, bola na trave. Vamos ver então o que aconteceu nesse lance. Coloca pra gente aí, produção. Tiago Carvalho acertou, olha aí a conclusão da jogada com a bola pra fora. Mais 20 pontos pra ele foi um verdadeiro massacre da série elétrica. Ah, foi prejudicado, né, cara? Que isso. Prejudicado, você perdeu de 1x0. Não, dá pra entender, vai tomar de 100. Sim, é 10x2, o cara tomou de 10x2. Mas o Advinha aí vale 80, não é? O problema se empata, olha que situação. Olha que loucura. Vamos lá então. Já deu 8 gols pra empatar. Bota o placar pra gente ver esse massacre do nosso Tiago Carvalho. Isso, né? 100 pontos contra 20 do Igor Dorilheu. A galera falou lá em cima, ah não, o Igor tá ganhando toda hora, tem que botar alguém à altura. Isso. Boa hora, né? Não, botava alguém mais baixo que te deu a surra, na verdade. Vamos então pro Advinha aí antes da nossa celebração do campeão. Mais uma dica. Joguei uma Copa do Mundo, fiz gol em Copa do Mundo, joguei em mais de um clube no Rio de Janeiro, encerrei carreira fora do Brasil. Já caiu com o Romário dele, né? E aí? O Maricero na América. É. Pensei num nome aqui, mas eu tô em dúvida. O Gerson, encerrou a carreira fora do Brasil. Tem uma notinha? E o Bebeto? Pô, pergunta. Vou de Bebeto. Vai de Bebeto? Bebeto parou no Al-Ithrad, cara, da Arábia Saudita. Jogou na faixa. É um bom chute? Ah, vai. Tem todos os predicados ali. Boa. Tá bom. É, branco. Latera? Branco? Tá bom, vamos ver então. Será que eles acertaram? E você de casa? Deu um Google, desafiou seu amigo, seu namorado, sua namorada, seu vizinho. Vamos lá então ver quem acertou o Advinha aí do Game Carioca. Ronaldinho Gaúcho. Nossa, esqueci completamente dele no Fluminense. Ele jogou no Fluminense, no Flamengo. É uma crítica à produção, Ronaldinho? Porque você acertou o Ronaldo. Então deveria ser, porque pensou pouco, né? Será? Mas por outro lado, por outro lado, surpreendeu, porque ninguém pegou o Ronaldinho. É, ele terminou a carreira no Querétaro, né? Foi. Do México. Muito bem. Muito mal, na verdade, lá. Lá ele tava mal demais. É. No banco de reservas, inclusive. É, mas era o Ronaldinho, né, cara? Então tá tudo certo. Ele vai passar e vai deixar pra lá. É, mas tá tudo certo. Ele vai passar. Bom, jogando bola também. Sendo assim, vamos à celebração, mudança de faixa de capitão. Agora sim. Sai do braço de Igor Dorileu para o braço de Tchaucau. O cara foi 100 a 20, cara. Foi muito prejudicado, né, Ricardo? O cara foi 100 a 20, uma das piores derrotas da história do game carioca, eu diria. Já perdeu uma... É a segunda derrota dele. Isso que ele falou que a primeira tinha sido sorte. Tava duas semanas aqui. Arruma ali, pô. Então, tá arrumada. É, por que isso, cara? Você sabe perder, você sabe perder. E olha que perde toda hora pra mim, hein? Tava duas semanas aqui já, vou deixar ele se divertir um pouco. É, pra você poder ter uma vida no domingo, né? Na próxima... Daqui a uns meses eu volto. Então tá certo. Fica o convite também pra você, no próximo domingo, voltar a assistir o Game Carioca com a gente. Esse foi o especial sobre seleção brasileira. Depois a gente vai voltar, obviamente, a falar de campeonato brasileiro. A gente agradece a sua companhia. Tiago Carvalho, prometo que teremos outro adversário aqui num nível, assim como o Dorileu, disputado. A minha altura? A altura dele. Então vai ser o cara abaixo. Vai ser a Tati. Essa produção vai em busca de um adversário pra você. E fica o convite pra você que tá ligado na tela da mãe de domingo que vem. Não esquece, senão tem mais Game Carioca. Esse aqui acabou. Tchau, tchau.